Boa nota, ótima nota da Americana, vamos de Flávia, vamos lá Flávia! Aí a primeira largada seguida de Pacto, muito bem executada, melhor executada do que no primeiro dia de competição, o voo para a barra alta também muito bom, seguida de Ginger entre as barras, fazendo a nota subir mais, meio giro, giro para frente, saída, índope mortal, crava sério a Flavinha, muito bom, muito bom, é isso aí que a gente precisava. Flávia Saraiva, sendo abraçada pelas suas companheiras, pela equipe. Flávia Saraiva, sendo abraçada pelas suas companheiras, Flávia Saraiva, sendo abraçada pelas suas companheiras e respiração Obrigado.